Fala galera, seja bem-vindo ao canal HeavyArmy, Major falando. Se você não é inscrito aqui no canal, Major, depois do vídeo passa lá, deixa seu like, se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade. E Major, hoje é dia de Clash Royale aqui no canal, galera. Eu resolvi trazer aqui um deck usando o Veneno, que é uma carta que ele recebeu um buff ali na última atualização, né galera? O tempo de atuação do Veneno diminuiu, mas em compensação a força do Veneno, o dano dele aumentou muito mais. E isso ajuda você a matar as tropas do seu adversário muito mais rápido, Major. Então eu resolvi trazer um deck com o Veneno, coloquei também ali o Lançador, que é muito bom pra defender. Coloquei o Príncipe, coloquei também aqui os Guardas, coloquei a Torre Inferno, que tinha umas pessoas me pedindo também, Major, pra jogar umas partidinhas com Torre Inferno. Aí eu falei, não, vou jogar aqui na Torre Inferno. A minha Torre Inferno é nível 6, então tá tranquilo pra jogar aqui na Arena 9. E beleza, galera, vamos lá. Vamos jogar umas partidinhas aqui ao vivo, né? E vamos ver se isso vai funcionar aqui agora, né, Major? O deck é muito bom, galera. Na maioria das vezes você ganha ou empata com o seu adversário. Vamos lá, pegamos aqui o Zorro ST do Clã Anjos Sombrios. Deve ser brasileiro, né, Major? É isso aí. Vamos lá, galera. Eu vou começar aqui com o meu Bebê Dragão. Ele tacou a Mosqueteira nível 7 ali na linha da direita. Então, galera, ele é nível 8, mas a Mosqueteira nível 7 nem eu tenho ainda. A minha Mosqueteira é nível 6. E ainda vai demorar muito pra chegar a nível 7. Mas beleza, galera. Além disso, ele tem uma P.E.K.K.A. nível 4. Tacou um Corredor na esquerda. A gente vai levar bastante dano agora, Major. Eu defendi aqui a direita aqui com o meu Príncipe. Vou tacar os Guardas aqui na esquerda agora pra defender um pouco desse Corredor. E a gente conseguiu defender a Torre da Direita, Major. Muito bem, mas a Torre da Esquerda levou muito dano do Corredor. A gente não tinha o que fazer ali. Vamos lá. O nosso Lançador tá indo pra Torre dele sozinho. Ele tacou aqui uma Valkyria. Vai defender tranquilo o meu Lançador. Eu defendi ali os Servos dele com um Zap. E é isso aí, galera. Ele tacou aqui a Mosqueteira, né? Vai dar tiro na minha Torre Inferno, que eu taquei aqui pra defender a Valkyria. E beleza, galera. A gente levou um pouco de dano na Torre da Direita. Mas no fim, conseguimos defender, né? E galera, esse jogo tá complicado. Nosso adversário já tacou as duas Torres nossas. Ele tem ali uma P.E.K.K.A. Que é uma carta que precisa de muita atenção. E ele tem também o Corredor do outro lado, né, Major? Mas beleza, ele tacou lá agora um Coletor de Elixir. Eu vou tacar aqui um Veneno, tanto na Torre quanto no Coletor dele. Um Bebê Dragão, pra ver se chega lá pra dar uns danos também, né, Major? Mas ele tá defendendo com a P.E.K.K.A., galera. Ele vai fazer isso aí o jogo inteiro. Eu já vi isso. Vai ficar defendendo com essa P.E.K.K.A. aí. Toda vez que a gente botar um combo. E a P.E.K.A. é muito forte. Vai tacar o Corredor também na esquerda. E galera, o que eu tenho pra defender esse Corredor aqui agora são os Espíritos de Fogo, né? Mas vamos lá. Vamos no contra-ataque aqui com o nosso Príncipe. Eu tenho uns Guardas, tenho uns Up aqui preparado. Ele não defendeu o Príncipe, galera. E levou muito dano na Torre dele também. A Torre dele tava praticamente com a vida cheia. E agora tá só com um pouquinho, Major. Vamos lá. Ele tacou outro Coletor de Elixir lá em cima. Vou tacar aqui uma Torre Inferno pra me defender desses caras aqui. Pra Torre Inferno já ficar ali, caso ele taque o Corredor, né, Major? Que é o Corredor que tá dando dano na nossa Torre até agora. E beleza, galera. Ele veio com a P.E.K.K.A. de novo. Vou tacar um Veneno aqui pra aproveitar e dar um dano na Torre dele. Ele tacou aqui os Servos. O Veneno vai acabar levando. Ele congelou tudo, né, Major? Gastou bastante Elixir, né? Mas beleza. A gente com os Guardas ali e o Príncipe, mais o Bebê Dragão, a gente conseguiu dar um jeito ali na P.E.K.K.A., né, galera? E é isso aí. Vamos preparar a Torre Inferno aqui, que ele já veio com o Corredor de novo. E a gente não pode mais deixar, Major, o Corredor chegar na nossa Torre, né? Ele chegou duas vezes sozinho. Mas agora a gente já tá bem esperto, né? E não vai deixar acontecer de novo, né, Major? Vamos lá, galera. Ele tacou ali a P.E.K.K.A. de novo. Eu tenho ali o Príncipe, mais o Lançador. Vou tacar um Veneno aqui em cima de tudo pra já ir dando um pouco de dano na Torre dele. E é isso aí, galera. No final do jogo, eu acho que vai valer a gente tentar defender a Torre aqui da esquerda, né? Com a Torre Inferno. Tentar levar aqui a P.E.K.K.A. com os Guardas. Proteger aqui da Mosqueteira pra poder levar a Torre dele lá no Veneno. E depois um Zap, alguma coisa assim, né, Major? Show de bola. Ele já colocou o Coletor de Elixir no meio do campo. E isso daí já é pra defender, né, Major? Então vai perder bastante Elixir ali com esse Coletor, porque a gente vai tacar um Veneno aqui em cima, né? E a Torre dele, Major, acho que vai ficar por pouquinho de morrer. Ele tacou o Corredor na direita agora. Não sei porquê. Ele tinha que ter continuado na esquerda, né? Que faltava pouca vida. Vou tacar um Zapzinho na Torre dele e um Veneno, né, Major? Pra gente conseguir ganhar aqui no finalzinho do Tempo Extra. E é isso aí, galera. A partida foi pra prorrogação, os 45 do segundo tempo. Mas foi bem equilibrado, né, Major? Ele tava com um baralho muito forte, né? O Corredor nível 7, a P.E.K.K.A. nível 4. Tinha a Valkyrie nível 7, Mosqueteira nível 7. Então o deck dele era muito forte, galera. A gente conseguiu defender bem. Mas vamos lá. Nessa partidinha aqui agora, pegamos o Mene do Nasusul Nul. Será que clã é maluca esse aí, né, Major? Mas beleza, galera. Eu vou começar aqui com meus guardas aqui no meio. Esperando aqui o que ele vai fazer, é claro, né? Vamos ver se ele não colocar nada. A gente sai com nossos guardas dividindo, né, Major? E é isso aí, galera. Ele tem o Gigante Real, nível 10. Vamos tacar a Torre Inferno aqui. Ele deu azar que a gente tem Torre Inferno, Major. Valeu aí você que pediu pra gente colocar a Torre Inferno no deck. Você salvou a gente agora aqui desse Gigante Real, Major. E é isso aí, galera. Deck de Gigante Real. Eu até tenho um vídeo aí. O último vídeo meu foi com o Gigante Real. Pretendo fazer um também na Arena Lendária com o Gigante Real. Que é uma carta muito forte, galera. Mas se o cara tiver a Torre Inferno e souber jogar com ela ali, ele consegue calterar muito bem o Gigante Real. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, né, Major? E beleza, galera. Ele tem Torre Inferno também, então isso vai complicar um pouco a gente. Eu vou tentar um combo aqui na esquerda com o Príncipe e Espírito de Fogo. Esse combo, galera, geralmente é muito bom. Mas agora ele tinha Bárbaros, né? E foi muito difícil de passar dos Bárbaros, né? Mas o combo é muito forte. Pra pegar o cara de surpresa, Príncipe com Espírito de Fogo. Prepara um Zap ali. Que praticamente você chega na Torre dele toda vez, Major. Vamos lá, galera. Vamos começar de novo aqui com nossos Guardinhos aqui atrás, dividindo. A gente tem que defender as duas Torres. Ele tacou ali uma Valkyria. Bem lá de trás, né? Fez muito bem. Eu vou com o Lançador, então, bem atrás, Major. Não vou chegar junto ali dos Guardas, não. Porque não vale a pena. É bom ir com o Lançador bem devagarinho pra poder a Torre ajudar a atacar a Valkyrie aqui, né? E é isso aí, galera. Eu coloquei o Bebê Dragão também, porque eu vi que ele colocou os Servos lá atrás. A gente vai conseguir defender bem o nosso Lançador aqui. Ele tacou aqui de novo o Gigante Real. A gente vai atacar a Torre Inferno. Tem que esperar um pouquinho, né, Major, pra atacar a Torre Inferno. Porque o Gigante Real, ele ataca mais longe do que a Torre Inferno. Então, se você atacar a Torre Inferno antes, ele fica tirando a sua Torre Inferno lá de longe, né? E isso é muito ruim. Muito chato. Mas beleza, galera. Ele tacou os Bárbaros agora. A gente tem o Lançador. O Lançador é ótimo contra os Bárbaros. Vou tacar aqui o Bebê Dragão, que é muito bom contra os Servos também, né, Major? Ele tacou o Gigante Real. Graças a Deus, a gente tem aqui na rotação já a nossa Torre Inferno. Vamos levar o Gigante Real tranquilo. E agora, galera, a gente tem algumas tropas indo pra lá, né? Vamos tentar aqui um contra-ataque também, junto com o Príncipe. Vamos colocar os Espíritos de Fogo aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar na Torre dele dessa vez. E é isso aí, galera. Vamos ver se a gente consegue dar pelo menos um dano, né? É isso aí. O primeiro dano do Príncipe, vocês sabem que é o mais maneiro, né? É o que tira o dobro da energia. E foi isso que a gente conseguiu dar ali agora, Major. Vamos lá, eu vou defender o combo dele do mesmo jeito. Tá muito fácil defender assim, com o Lançador, mais o Bebê Dragão, né, galera? Vou tacar um Veneno na Torre dele já desde cedo, que a gente tá com bastante Elixir. Vamos ver se a gente consegue levar a Torre dele pra poder colocar aqui o Príncipe mais o Espírito de Fogo. E é isso aí, galera. A gente defendeu com a Valkyria de novo, mas eu acho que agora ele tá com menos tropa, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar na Torre dele de novo. No finalzinho, a gente tacou uma Bola de Fogo, Major. Mas, beleza, a gente conseguiu levar lá naquele primeiro impulso do Príncipe e show de bola. Galera, mais uma partidinha aí. Essa foi mais tranquila, né? Foi pra prorrogação também, né? Mas a gente conseguiu ganhar mais fácil, tava com ela mais equilibrada aí. O nosso adversário era forte, mas ele tinha umas cartas que eram melhores pra gente cauterar, né? Com o nosso deck, né, galera? Beleza, vamos lá. Vamos jogar mais uma partidinha aqui. Vamos ver quem que a gente vai pegar dessa vez. Pegamos aqui um cara que eu acho que... Sei lá de onde que ele é, Major. Não vou tentar adivinhar, não. Mas, sei lá, com esse monte de letrinha desenhadinha aí, deve ser de muito longe daqui. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos conversar com os Guardas de novo, já que eles vieram na mão. Ele tacou ali um Mago de Gelo nível 2, né, galera? Então, nós estamos tratando com um adversário forte agora, né, Major? Lendária nível 2, né? Então, beleza. Vamos lá com o nosso Príncipe aqui. Eu vou tacar o Lançador, se ele tacar alguma tropa aqui terrestre, tipo o Exército dos Esqueletos, né? Ele tem a Fornalha também, então isso vai ser um pouco mais chato pra gente. O nosso Príncipe vai chegar ali e vai conseguir levar a Fornalha. Eu taquei um Espírito de Fogo aqui, galera, na Mosqueteira dele. Levei bastante dano na torre da esquerda, mas... Também não gastei muito Elixir, né? E tamo lá na torre da direita. Ele tacou o Bárbaro de Elite. A gente tem os Guardas. Eu vou tacar aqui no meio. Os Guardas são muito bons pra defender dos Bárbaros de Elite, porque ele ainda tem aquele escudinho ali, né, Major? Demora pra levar esse escudo. Eu não vou defender com mais nada, porque eu quero economizar mais Elixir pro meu contra-ataque. E é isso aí, galera. A gente levou dano nas duas torres, mas ele tem uma torre ali que já levou bastante dano também. A gente tá na vantagem de Elixir com certeza, né? Porque a gente economizou ali na defesa. E vamos lá, galera. Eu vou tentar aqui um combo com o Príncipe, o Bebê Dragão. Vou tacar um Veneno aqui, caso ele taque alguma outra tropa ali de pequenininha. Ele tacou o Mago de Gelo, tacou a Mosqueteira, galera. E o nosso Príncipe acabou levando todo mundo, mas não conseguiu dar dano na torre dele. E mais uma vez eu acredito que a gente conseguiu aumentar a nossa vantagem de Elixir, Major. Porque a gente gastou ali 4 do Bebê Dragão e 5 do Príncipe. Ele gastou o Mago de Gelo, Mosqueteira, mais a Fornalha, pra tentar dar dano na gente. E a Fornalha dele quase não sobrou vida dela, né, Major? Então, beleza. Agora a gente vai começar com calma de novo. Nosso combo aqui com o Lançador bem atrasado. Pra dar tempo do nosso Elixir carregar. Vou colocar os Guardinhas atrás também. Ele tem um Mineiro, né, galera? O Mineiro, os nossos Guardas aqui já vão dar um jeito. Eu vou colocar o Príncipe também, Espírito de Fogo. E agora, galera, o combo é o mais forte que a gente já conseguiu montar. Vou tacar um Veneno aqui em cima ainda. Ele tacou dessa vez Bárbaro de Elite, uma Bola de Fogo. Mas vamos lá, galera. Talvez a gente consiga chegar na torre dele com o Príncipe, né? Não vai conseguir porque ele tacou ali a Mosqueteira, galera. Mas gastou muito Elixir de novo. E a gente já tá pronto com outro combo. E nós vamos conseguir levar esse cara, mas ó. A gente chegou aqui no ponto onde ele tá gastando muito Elixir pra defender. Vamos lá, agora a gente que vai gastar mais Elixir do que ele. Mas espero que nossas cartas fiquem vivas pra gente sair num contra-ataque. Vou colocar o Espírito de Fogo aqui pra aproveitar os Guardas mais o Príncipe. E é isso aí, galera. Vou tacar um Veneno aqui na torre da direita também. Com o nosso Lançador dando dano lá, tá tranquilo. Ele tacou uma Fornire ali na esquerda. Então beleza, galera. Continuo gastando bastante Elixir. E a gente conseguindo montar o nosso Combo toda vez. Vamos lá, galera. Eu não vou defender o Mineiro. Vou botar um Zapzinho aqui em cima dos Bárbaros de Elite. Vou botar o Lançador aqui já pra defender. Já pra sair no próximo Combo. E vou botar um Veneno ali, galera. Porque na pior das hipóteses a gente dá o Veneno duas vezes e consegue levar a torre dele, galera. Ele tá defendendo bem, né? Com bastante Fornalha. Essas Fornalhas são enjoadas a gente levar. Mas agora tá tranquilo, galera. É um Zap aqui em cima de tudo. Defender esses Bárbaros de Elite e levar lá com o Bebê Dragão, né, Major? Show de bola, galera. Galera, a gente conseguiu ganhar três partidinhas aqui direto. É bem difícil agora na Arena 9, né, Major? Mas o nosso deck tá tão forte que a gente conseguiu fazer isso aí tranquilo. E eu acho que se você testar esse deck aí também, Major, você vai conseguir ganhar essas partidinhas aí, aumentar seu número de troféus e quem sabe ir chegando perto da Arena Lendária, que é o nosso objetivo aqui do canal, né, Major? Mas beleza, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like aí, se inscreve. Aquele abraço do Major. Aquele abraço do Major.